Olá pessoas extraordinárias, tudo bem com vocês? Pra quem ainda me conhece, eu me chamo Filipe Ayroso, eu sou o para-atleta de para-natação e seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês e mostrar pra vocês como ficou aquela minha preparação que eu postei nesse vídeo aqui, quando eu falei pra vocês que eu estava me preparando pra uma competição e que eu tinha que emagrecer, né? Bom, já se passaram mais ou menos 4 meses quase, desde esse vídeo e eu fiquei firme na dieta, eu continuei treinando, continuei fazendo uma alimentação super saudável e tive muitos resultados positivos. E eu quero mostrar pra vocês e contar pra vocês um pouco desses resultados, né? Bom, vamos lá. Eu emagreci 18 quilos desde que eu comecei a minha dieta. Eu comecei a dieta, eu estava com 100 quilos, exatamente 100 quilos, 99, 100 quilos, tá? E agora eu estou atualmente com 82 quilos. Foi bastante quilos perdido, né? Por aparência, eu dei uma boa murchada, minhas roupas estão bem mais largas, eu estou me sentindo muito mais, muito melhor. Mas, Filipe, como é que foi perder esses 8 quilos? Como é que foi esse processo? Esse processo foi um processo bem, bem doloroso, tá? Falo, confesso pra vocês, não foi fácil, não foi receita milagrosa, não foi do dia pra noite, foi uma consistência. Pra você emagrecer, você precisa de consistência, né? E foi isso que eu fiz, né? Treinando 3 vezes no dia, me alimentando bem. Eu poderia ter emagrecido mais rápido se eu tivesse procurado uma nutricionista, mas como eu não tive nenhum nutricionista, não fui no nutricionista, eu fui por conta mesmo, pelo pouco de que eu entendo, né? Que eu já estou há bastante tempo fazendo academia, fazendo exercício, ensino atleta, e acabo já aprendendo um pouco sobre alimentação. Mas, se eu tivesse uma nutricionista, eu confesso que seria muito mais rápido e eu acho que o resultado seria muito melhor. Mas como eu fui por conta, esse foi o meu resultado por conta. Eu já fiquei feliz demais, porque por conta, né? Eu por mim mesmo, já consegui emagrecer tanto, imagina com uma nutricionista. Bom, a minha alimentação foi bem simples, né? No começo eu fiz algumas semanas de zero carbo, foi bem drástico, assim. Até eu consegui reduzir uns 7 quilos no primeiro mês, ele quase. Foi bastante, porque eu foquei bastante no zero carbo, foquei bastante na atividade, estava treinando 3 vezes no dia, estava bem puxado, tomava muita água. Peguei esse costume maravilhoso que é tomar água. Gente, tome água, tome água que ajuda muito. Eu tomo na média hoje de 5 a 6 litros de água por dia. E água ajuda no emagrecimento, porque a água vai fazer o seu corpo desinchar. Todo aquele líquido retido, o sódio retido no teu corpo, você tomando água, você vai jogar pra fora e seu corpo vai desinchar, tá? Você perde na média de 2 a 3 quilos só de inchaço, tá? Isso é muito importante. Já logo no começo, quando você vai começar a emagrecer, aqueles primeiros 3 quilos que você perde, ali geralmente é inchaço e retenção líquida, tá? Então tomem água. Foi um processo bem doloroso, confesso pra vocês, não foi fácil. Eu comi besteira sim, eu tive dias de comer meu churrasquinho, eu tive dias de comer minha pizza, não me prevei de tudo, tá? Teve dias do lixo sim, eu fiz, tá? Até hoje, de vez em quando eu faço alguma besteira, mas claro gente, tudo com consciência, né? Eu não fiz aquela dieta maluca, ai eu não vou parar de comer tudo. Não, não fiz isso. Porque até então, se você deixar de comer alguma coisa que você gosta, o processo não se torna um processo legal, se torna um processo muito maçante, e a chance de você desistir é muito maior. Então você precisa, assim, no meio desse meio termo, comer alguma coisa que você gosta, fazer algo que você gosta, pra você continuar se sentir motivado, continuar no processo. Porque o emagrecimento, a alimentação boa, não pode ser um processo doloroso ou que machuca, tem que ser um processo benéfico, né? Mas bom, cheguei de rolação, Então, eu quero mostrar pra vocês como eu estava antes e como eu estou agora, nesse exato momento. Vamos lá, eu vou deixar aqui algumas fotos e vou mostrar um vídeo de como eu estava antes, tá? Quando eu comecei a dieta, quando eu comecei o projeto. Olha só, presta bem atenção. Fica olhando. Vê se focou. É, mais ou menos. Bom, gente, eu estou bem, bem gordo hoje. Estou fazendo esse vídeo, estou filmando mesmo essa parte só pra gente fazer um antes e depois, né? Eu estou bem gordo, estou bem acima do peso. Até eu que não tenho uma perna, né? É, muito peso, pra mim mesmo, tá? Então, estou assim hoje. Isso me atrapalha muito na natação, me toma muito tempo. Então, eu preciso emagrecer, preciso perder essas banhas, preciso perder toda essa gordura em excesso, esse inchaço, ficar fino pra poder ter um ótimo resultado, né? Então, tomara que daqui a três meses eu consiga vir aqui na frente do espelho e mostrar um shapeão pra vocês. Mostrar um corpão, né? Vamos lá, vamos voltar pra falar com vocês. Valeu! Bom, você viu? Olha só, agora... Pessoal, atenção, viu como é que eu estou? Estava gordinho, né? Estava feio na foto, mas feio. Cara, não sou muito bonito também, mas... Estava feio. Agora, olha só como eu estou hoje. Eu gravei um vídeo meio por cima, vou te mostrar algumas fotos também. E... É com muito orgulho que eu... Que eu mostro pra vocês o meu resultado, porque não foi fácil. E ainda não parei. Tô continuando ainda. Tem mais quilos pra perder. Mas olha só como eu estou agora. É, galera. É... Quatro meses passaram, mais ou menos. E... É assim que eu estou hoje. 18 quilos a menos. Deu um pouco de diferença. Eu ainda não bati a meta. A meta são 25 quilos. Faltam mais 6 quilos... 7 quilos aí pra baixar. Mas... Eu acho que comparado ao... Ao que eu estava antes, já está bem melhor, né? É... Aqui está um pouco escuro aqui no banheiro, não dá pra ver muito bem. Mas... Comparado ao que eu estava antes, já está bem melhor. É isso aí. Bora pro... Bora pro vídeo. É nóis. Bom, você viu aí? Como eu estou agora? Bom, parece que... Eu não sei se deu... Eu tenho que olhar, porque na edição eu vou colocar pra vocês, né? Mas a princípio deu muito resultado, tá? A princípio... Eu estou gostando muito do resultado. É... Não acabei ainda. Falta alguns quilos pra perder. Falta na média de 7 quilos ainda. 5 ou 6 quilos. Porque a minha edição vai ficar seco. Seco, seco, seco. Porque na natação eu preciso ser muito magro. Eu preciso estar magro pra conseguir velocidade. Né? Eu preciso... Quanto menos arrasto na água eu tiver, melhor pra mim. Pra eu conseguir ir mais rápido. Então... Mas eu já estou muito, mas muito feliz em 4 meses ter um resultado tão expressivo desse. tão nessa forma. E... Cara... A única coisa que eu quero deixar pra vocês aqui é... Não desista. Não desista. Se você é gordinho, gordinha, e tá aí desmotivado... Cara, eu tenho só uma perna. E eu consegui emagrecer 18 quilos em... Em 4 meses. Você também consegue. Você também pode. Nada é impossível, tá? Nada. Do que você acreditar na sua cabeça. Você colocar que você quer, e você vai conseguir. Você vai conseguir, tá? Eu tenho certeza disso. Se você colocar na sua cabeça, e começar a correr atrás, você consegue. Muita disciplina. Disciplina... Porque é aqueles todos os dias. Você faz 1% todos os dias. Você fazendo 1% todos os dias, quando chega no final, você já vai ter feito 100%. Então, é constância. Seja constante. Lute e batalhe por aquilo. Se você quer emagrecer, o processo é doloroso. Mas é possível. Eu consegui, e eu tenho certeza que você vai conseguir também. Eu fiz esse vídeo aqui, só pra mostrar pra vocês. E mostrar que realmente dá resultado. Que realmente é possível. E pra vocês acompanharem como está indo. E em breve, eu vou fazer outro vídeo. Que eu quero emagrecer mais ainda. Eu quero chegar no meu shape perfeito. Eu quero estar com o meu shape perfeito. E quando eu chegar lá, eu vou fazer mais um vídeo. Eu vou mostrar pra vocês. Pra gente ver essa grande diferença que deu na minha vida. Beleza, galera? Então, eu passei aqui mesmo só pra motivar vocês. Explicar e mostrar como está meu corpo hoje. Porque eu tenho certeza que pode motivar alguém aí do outro lado. Beleza? Forte abraço pra você. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Compartilhe com seus amigos. Siga meus patrocinadores aqui na descrição do vídeo. Academia Expressão Corporal. Personal Nicole Lopes. Segue eles aí no Instagram. Pra dar grande ajuda pra eles, tá? Porque eles estão me ajudando muito nesse processo de enriquecimento. Beleza? Forte abraço. Tudo de bom pra você. E fui! Tchau, tchau, tchau.